Os primeiros migrantes e refugiados já começaram a chegar à Croácia, no leste da Sérvia, naquela que está a assumir-se como uma rota alternativa de migração pelos Balcãs, após a Hungria ter fechado terça-feira à fronteira com a Sérvia. Várias localidades croatas estão a receber migrantes e, como membro da União Europeia, a Polícia e a Proteção Civil Croatas estão a proceder ao registro das pessoas, antes de as deixar seguir para Zagreb. Juntamente com a Polícia, estamos a cooperar com ambulâncias e a fornecer tratamento médico para aqueles que o necessitem, como mulheres e crianças. Para além disso, a Cruz Vermelha está a fornecer comida, água e outros mantimentos que sejam necessários. Cerca de 300 pessoas já terão chegado na manhã desta quarta-feira à Croácia, oriundas da Sérvia, umas de autocarro, outras a pé, pelo mato. As autoridades croatas, por fim, convocaram uma reunião de urgência do Conselho de Segurança para tratar da iminente crise migratória no país.